Atenção, há sim de gente reclamando do aumento de preço de material de construção agora na pandemia. E o aumento de preço, principalmente de tijolos e de outros materiais de construção também durante a pandemia, no alvo do Procon Pernambuco, porque está acontecendo fiscalizações em estabelecimentos agora, viu? No Recife e outros municípios também. Sobre o assunto eu vou conversar com o Ricardo Faustino, que é o gerente jurídico do Procon Pernambuco. Doutor Ricardo, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Ronda Geral. Boa tarde. Boa tarde, a satisfação é nossa que está sempre presente no canal de vocês para prestar esclarecimento aí aos consumidores. Doutor Ricardo, nessas fiscalizações, notou-se uma variação de preço, o aumento, a variação não, o aumento de preço, principalmente do tijolo, em quantos porcento, mais ou menos? Veja bem, as denúncias que nós recebemos, e após as notificações de diversos estabelecimentos comerciais desde o início de agosto, a gente identificou com as respostas uma elevação aí que pode chegar até 80% do preço inicial antes da pandemia e agora durante a pandemia. Agora é importante deixar claro que esses estabelecimentos fiscalizados, eles apresentaram justificativas sobre essa elevação do valor tanto do mileiro do tijolo quanto do cimento, que foram as denúncias iniciais que a gente recebeu, e realmente eles já estão comprando do fornecedor com essa diferença de preço. Ou seja, infelizmente hoje o consumidor está tendo que suportar essa diferença de preço, né? E a gente não está identificando uma elevação injustificada desse armazém de construção, que é justamente o que é ilegal, essa elevação injustificada da margem de preço, se utilizando aí desse momento de pandemia. Então, como não se identificou até o momento, o que seria uma infração, talvez, eu não sei a palavra, o senhor, por favor, se puder me ajude, em relação a esse aumento de preço por conta da justificativa, como é que o PROCON procede a partir de agora? Pode-se proceder para quem está fornecendo essas lojas com um preço mais alto? Isso. Também será feita uma análise nesses fornecedores para saber se realmente os insumos que eles utilizam para a fabricação desse material está chegando para ele também com valor elevado. A gente sabe que teve um aumento significativo do preço do dólar, que influenciou em uma elevação de diversas mercadorias, e a gente também vai atuar nesse segmento. É importante aqui deixar claro aos consumidores que, devido a essa grande demanda de denúncia em relação a esse material de construção, a gente também está estendendo para outros itens. A gente não está fiscalizando apenas agora só o tijolos, nem o cimento. Nós estamos também estendendo para os outros itens de material de construção, e a gente vai disponibilizar no nosso site do PROCON do Estado a lista desses itens que estão sendo fiscalizados, para justamente o consumidor acessar essa lista de preços e saber qual é aquele estabelecimento que está vendendo com o valor mais acessível e aquele estabelecimento que está com o valor mais alto. Isso aí vai facilitar a vida do consumidor. Agora me diga uma coisa, além do preço do tijolo muito alto, e que tem muita gente reclamando, Eu escutei, inclusive, andando, muita gente reclamando do preço, principalmente do tijolo. Mas quais são os outros itens em que o preço está bem mais alto e que vocês já conseguiram identificar a partir de agora por conta dessas denúncias que estão sendo feitas? Exatamente. O consumidor é muito importante nesse momento, porque ele traz para a gente essa identificação, e logo, desses outros itens que estão com um certo aumento de preço. Aí se encaixa argamassa, ferragens, tubos e conexões, esses materiais que realmente fazem parte da construção civil, que o consumidor normalmente está se utilizando para poder fazer a construção ou a reforma da sua casa. No dia de hoje, quantos estabelecimentos fiscalizados já? Hoje a equipe de fiscalização está na rua e até esse momento já foram cinco estabelecimentos notificados para apresentar as notas fiscais de compra desses itens antes da pandemia e durante a pandemia. Porque aí, a partir da análise dos dois tipos de nota fiscal, a gente tem como saber se realmente ele está superfaturando o valor desses itens. Então, até o momento, esses donos de lojas estão apresentando justificativa, dizendo que estão recebendo caro de fornecedor, mas aí agora uma etapa importante, que é a apresentação de documentos, especialmente nota fiscal, para que comprou por quanto comprou. É isso? Então, caso alguma irregularidade aí, uma loja pode responder, né? Pode, inclusive, além da notificação, ser multada. Pode ser multada. Caso a gente identifique, né, a partir da análise da nota fiscal que foi comprada antes da pandemia e agora durante a pandemia, se a gente identificar que realmente está havendo um superfaturamento no valor do produto, esse estabelecimento pode ser autuado e multado pelo PROCON. E essa multa aí, ela vai variar de R$ 1.050 até R$ 9 milhões, a depender do porte econômico do estabelecimento. Muito bem. Doutor Ricardo, a pandemia aqui em Pernambuco colocou medidas, impôs medidas de restrição desde a metade de março, né? Nem tanto abriu, mas no mês de maio se falou muito no crescimento e na busca por material de construção, até, inclusive, em reportagens. Se falou muito sobre as pessoas em casa, aproveitando o momento em casa para ajeitar uma coisa ou outra, mesmo com o aperto econômico financeiro. Muita gente foi atrás de fazer reforma, né? Desde quando o PROCON tem recebido as informações de denúncias sobre preço caro de material? O PROCON de Pernambuco. Desde no início de agosto, a gente recebeu essas denúncias. E aí, nós providenciamos, a partir desse alerta, nossas equipes de fiscalização, que já vinham trabalhando também em fiscalizações em outras áreas, como farmácia, alimentos, esses itens de proteção e segurança contra o Covid. E aí, a partir dessas denúncias, a partir de agosto, a gente iniciou essas fiscalizações nos armazéns de construção para identificar realmente se essa elevação, né? Que foi aí, que chegou até 80% do preço, se realmente estavam superfaturando ou isso aí já foi um início de um aumento lá na fabricação desses equipamentos, desses produtos. Doutor Ricardo, ainda falando sobre tijolo, que é o principal alvo da fiscalização, porque o volume é maior de denúncias em relação a esse preço, o senhor teria aí alguma informação de quanto mais ou menos estava custando o tijolo antes e agora, por quanto o povo está denunciando o valor alto, o valor caro para a compra? Olha, antes, a gente identificou notas que era R$ 350, R$ 400, o milho do tijolo e a gente chegou a encontrar até R$ 700, R$ 750, hoje. Uma elevação importante aí em prejuízo do consumidor, né? Muito bem. Doutor Ricardo, por favor, reforce quais os canais de denúncia, como é que o telespectador, o consumidor, ele pode proceder junto ao PROCON para colaborar com essas informações, formalizar a denúncia? Ótimo. A orientação é a seguinte, caso o consumidor identifique em algum estabelecimento, algum item da construção civil que esteja fora daquela régua de preço médio de mercado, o consumidor pode se utilizar do nosso canal de atendimento que é o 0800-282-1512 e formalizar a denúncia informando o estabelecimento, o endereço, que a gente encaminhará um equipe de fiscalização para notificar esse estabelecimento e ele justificar o que está acontecendo com o preço daquele produto. E aí, como eu disse, se realmente a gente identificar que está havendo alguma irregularidade, um superfaturamento nesse item, esse estabelecimento sofrerá as penalidades da lei. Muito bem. Dr. Ricardo Faustino, muito obrigado pela participação mais uma vez dessa semana aqui no programa. Um abraço, satisfação nossa, estamos sempre à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas dos consumidores. Muito bem. Vamos reforçar, por favor, o número para a denúncia aqui do PROCON, o 0800. Há sim de reclamação, gente, na rua, reclamação em redes sociais, o preço do tijolo muito caro e outros itens de material de construção como argamassa. Fiscalização hoje para poder verificar essas irregularidades, muitos dos empresários, donos de estabelecimento, justificando o seguinte, eita, estou recebendo material mais caro, por isso estou vendendo mais caro. Mas até aí, meu amigo, tem que se apresentar documentação para comprovar que está comprando mais caro mesmo, por isso repassando. E daí, caso se comprove que o fornecedor é que está elevando o preço, uma nova etapa agora do Estado, do Poder de Fiscalização, para que possa autuar e saber se, de fato, a obra-prima, a matéria-prima para a confecção de tijolo e de outros produtos de fato aumentou. O que aconteceu? O que não pode, minha gente, é que um país em que muita gente depende de auxílio emergencial, muita gente com bolso liso, sem grana, muita gente dependendo de auxílio, de benefício de governo, empresas, inclusive, voltadas a benefício de governo para poder pagar, complementar pagamento de funcionários, está se colocando a faca, o pé no pescoço da população, do cidadão. Que é isso, rapaz.